O Teu Socorro Já Chegou Jesus Cristo, nosso amoroso Pastor e Salvador, nos poucos mais de trinta anos que viveu nesta terra, além de anunciar o reino dos céus, deixou lindos sinais na vida de muitos que nele creram. Curou cegos, surdos, paralíticos, leprosos, coxos, ressuscitou mortos, expulsou os demônios que atormentavam a vida de muitas pessoas, enfim, por intermédio de uma infinidade de milagres, renovou a fé e a esperança de todas elas. Hoje, fisicamente, Ele não mais está conosco, contudo se faz presente em espírito e intercedendo por cada um de nós, junto ao Pai, fará no nosso meio, se crermos, obras ainda maiores. Então, alegra-te nessa mesma esperança e nessa mesma fé, porque assim como Ele apareceu no caminho e na vida de muitas pessoas, aparecerá na Tua também. Creias, na Tua vida, o deserto se converterá em abundantes ribeiros de águas. A noite longa, fria, escura e tenebrosa será, ao mandado de Deus, pela intercessão do Mestre Jesus, um dia claro e iluminado pela justiça divina e a paz reinará, fazendo com que sintas na alma o calor da presença do Senhor a visitar-te, confortar-te e libertar-te completamente de todas todas as aflições que sugigam o Teu Espírito. O arco do forte será quebrado e Tu serás municiado com ânimo e vigor. E com uma arma chamada amor de Deus, vencerás aos Teus inimigos, contemplando lanças sendo quebradas, laços sendo cortados e fortalezas malignas sendo derrubadas. A resposta para todas as Tuas orações é esta, Deus está na Tua vida. Jesus Cristo está no Teu barco e o Espírito Santo já se instalou e faz morada em Tua alma e coração. Por isso, acalma-te, ó alma abatida, porque o Teu socorro, Tu crês, já chegou. Amém. Amém. Amém.